E aí pessoal, estou aqui assistindo um vídeo sobre o Paquistão, que lugar bonito, mais bonito do que eu esperava, até parece Lisboa, é Lisboa, uou, vejam isso. Hoje está completamente invadida e colonizada pelo terceiro mundo e o resultado é este. Um cheiro de mundo, uma sensação de insegurança, criminalidade, tráfico de droga e a substituição do povo português. Ah, um pouco politicamente incorreto aí. Será que eu vou concordar, vou discordar? Vamos falar sobre isso, pessoal. Imigração, mais uma vez. Portugal não parece mais Portugal. Quando eu morava lá não estava tão ruim assim. Eu recebi esse trailer aqui no Instagram, não lembro quem foi que me enviou. Ou, apareceu mais uma aqui. Nossa. É Portugal? Mas parece que é um trailer para um documentário que está sendo lançado em partes, um documentário chamado A Grande Invasão. Não assisti ainda, talvez eu assista depois e faça mais alguns vídeos sobre isso. Bem, de fato eu vejo aqui só homens. É muito parecido com os problemas que a Suécia, a França e a Alemanha já enfrentaram há anos. E Portugal agora parece que está importando os mesmos problemas, copiando o que deu errado nesses países mais ricos. E tentando implementar os mesmos erros num país como Portugal, que não tem a mesma estrutura que a Suécia tem, que a Alemanha tem. Ou seja, se deu errado na Suécia, na Alemanha, na França. Por que esse tipo de imigração daria certo em Portugal? Eu não sei. Mas pessoal, a princípio, eu sou sim a favor de imigração desde que seja bem feita. Desde que haja critérios, controle de qualidade e quantidade. Eu fui imigrante em três países. Portugal, Canadá, Austrália também. Agora estou aqui na Ilha da Madeira como nômade digital. Mas já passamos por 50 países. Eu sei como que é ser estrangeiro e eu sou a favor de que brasileiros, portugueses, afegãos, paquistaneses tenham a chance de imigrar em busca de uma vida melhor. Alemães também, que estão de saco cheio com o que está acontecendo na Alemanha. E muitos estão migrando para o Paraguai, quem diria. Também sou a favor disso. Desde que seja feito direito. Eu acho que imigração pode ajudar um país ou pode atrapalhar totalmente. E essa que eu vejo sendo feita agora em Portugal é terrível. E aí muitos vão comentar aí. Oras, vá falar dos brasileiros que estão em Portugal. Pessoal, quem diz isso chegou no canal agora. Já tenho 20 vídeos ou mais aqui sobre os problemas causados pela imigração brasileira também em Portugal. E aí nisso, nós vemos as pessoas que apoiam tudo isso. Que apoiam a imigração à moda caralho. Fronteiras abertas, que se dane e venham todos. E quem fizer uma perguntinha é porque é um fascista de extrema direita. Não deve ser questionado. É tipo, é o autoritarismo do bem. Imigração em massa descontrolada e ai de quem fizer uma pergunta. Esse pessoal que apoia tudo isso, eles são extremamente hipócritas e apoiam para falácias. Gostam de sinalizar virtude. Uma das coisas que eles fazem é apelar para falácia ad hominem, que é o xingamento basicamente. Ah, eu não gosto de você, não gostei das suas ideias, eu vou te chamar de fascista ou de alguma coisa que rima com ista e pronto, eu anulei a sua argumentação supostamente. A segunda falácia deles é a do falso equivalente. É de comentar aqui e dizer, horas Rafael, mas você também é estrangeiro. Ah, mas você também foi imigrante ou é imigrante. É tudo a mesma coisa. Como se fosse a mesma coisa, né? Imigra uma família que migra, tipo papai, mamãe, dois filhinhos, migram para um país para se integrar, fazem tudo legalmente e tal, como refugiado ou não, mas seguem as leis, se adaptam ao país ao invés de impor o contrário. E aí do outro lado nós temos uma imigração de homens, homens, homens e mais homens, chegando na Suécia, na França, na Alemanha, Portugal, Espanha, em botes ilegalmente, com ajudas misteriosas dos participantes da atual guerra híbrida. Esses homens muito mais numerosos que largaram para trás as mulheres formam guetos, como aconteceu na Suécia, onde a polícia não dá mais conta e precisaram de uma intervenção militar, a qual eu já vinha previndo há algum tempo, mas fui chamado de teórico da conspiração da extrema direita. E agora, vão me chamar do quê? A intervenção militar aconteceu na Suécia, e aí? E vão dizer que é a mesma coisa. Ah, é tudo imigrante. É tudo a mesma coisa. Falso equivalente. E aí também tem a sinalização de virtude. Só que aí que está, esse pessoal que apoia essa imigração em massa, brasileiro que faz o L e vai para Portugal, brasileiro que faz o L e fica no Brasil dando pitaco, vendo o que está acontecendo em outros países, portugueses, portugueses também que votam em políticos que apoiam todas essas porcarias aí, esse pessoal adora sinalizar virtude, mas eles não praticam o que eles pregam. Então, por exemplo, a pessoa que vem aqui comentar, ah, você é um fascista da extrema direita, temos que ajudar essas pessoas que sofreram tanto no país deles, coitadinho deles, vejam só, prestem atenção no meu comentário, vejam como eu sou uma pessoa com um coração enorme, uma pessoa do bem, uma pessoa moralmente superior a esse fascista extremista do vídeo. E pronto, a pessoa comenta lá, ah, me sinto tão bem agora, eu mostrei para o mundo que eu sou uma pessoa superior. Só que na prática, eles não querem acolher esses refugiados na casa deles, ou os políticos que apoiam isso. Eles acham lindo, maravilhoso isso, longe deles, quando esses refugiados pobres começam a chegar lá nos condomínios de luxo aí dos socialistas de iPhone, em Portugal, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, não, aí eles não querem. Não, 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 calma aí, calma aí, não, não é bem assim, eu quero esses imigrantes pobres, só que vocês que lidam com eles aí, no meu condomínio de luxo, não, aqui não dá. Ou então, acolher na sua casa, também não, no seu bairro, não. Ir morar aí nesses prédios aqui, nessa parte de Lisboa, Martim Moniz, também não. E eu pergunto, você que é mulher feminista, né? É interessante, né, que esse pessoal que apoia tudo isso, né, de esquerda, pessoal progressista, eles adoram cotas, né, mas onde estão as cotas para as mulheres aqui? Não tem, é tudo homem, as mulheres ficaram para trás. E a feminista, ao invés de se perguntar, questionar, onde ficaram as mulheres? Temos que defender as mulheres. Não, ela está ocupada demais aqui me chamando de fascista xenófobo islamofóbico. Sim, isso acontece. Vai ver meus vídeos onde eu falo sobre a Suécia e você vai ver um monte de feminista me chamando disso. Só que essa feminista, ela provavelmente não vai se sentir confortável ali caminhando sozinha de noite no meio desse monte de homens, né, com atitudes diferentes em relação a mulheres, né. Ou então, né, o homem que defende tudo isso. Normalmente aquele homem de esquerda com níveis perigosamente baixos de testosterona, né, o que causa, né, faz com que o homem acabe votando em políticos de esquerda. Ele provavelmente não vai querer que a esposa dele, se é que um cara desse tem esposa, né, ou vai querer que a filha dele vá caminhar sozinha no meio desse monte de homens. Ou ele também não vai querer morar em um desses apartamentos aqui em Martim Moniz, onde tem 20 homens no apartamento do lado, 20 homens no apartamento da frente, né, e a sua mulher sai sozinha e fica lá um monte de homens assim olhando pra ela desse jeito assim. Ou pior, quando ninguém tá olhando, né, segue a sua mulher ou quando ela entra no Uber e é um motorista desses lugares aí. E as reclamações são várias. E ao invés de defender essas mulheres que sofrem com esse assédio, não, eles vêm e atiram no mensageiro em mim e vão falar que eu estou sendo xenófobo, racista, islamofóbico, blá, blá, blá. Ou seja, a culpa é do mensageiro. A pessoa que expõe o problema, ela é que é culpada. Ela, não, temos que atirar no mensageiro. Agora, resolver o problema, não, faz de conta que o problema não existe, né. O mais importante pra esse pessoal aí é sinalizar a virtude. Mas agora, acolher esses refugiados, tê-los no seu condomínio de luxo, né, socialista de iPhone, isso aí não. Ir morar junto com eles, também não. Caminhar sozinha aí no meio desses homens, né, do enriquecimento cultural, também não. E outro argumento muito usado aqui, né, já estamos aí nove minutos de vídeo, muitos já fecharam esse vídeo e já comentaram algo sobre o qual eu vou falar agora, né. As pessoas comentam sem ver o vídeo. O argumento da vingança. Você vai aqui nesses comentários e você vê brasileiros, angolanos, moçambicanos, até portugueses, usando o argumento da vingança, que é o quê? Horas. Europeus, né, franceses, ingleses, espanhóis e portugueses invadiram países no passado. Invadiram o Brasil, invadiram a África, a Índia. Então, bem feito, agora eles têm que ser invadidos de volta. Eles estão colhendo o que eles plantaram. Tem muito errado com esse argumento aí, que muitos usam, até pessoas que gostam aqui do canal, concordam comigo, acabam usando esses argumentos que, se você parar para pensar, não faz sentido. Eu poderia fazer uma série de vídeos explicando o que não faz sentido esse argumento, mas resumindo aqui, onde que vai parar esse ciclo da vingança? Beleza, os europeus fizeram as neiras no passado, tá? Para dizer um mínimo, resumindo aqui. Então, agora a gente vai se amigar dos europeus. Todo mundo invadir a Europa. E o pior que o pessoal comenta isso na Suécia, nos vídeos da Suécia. Mas, pessoal, Suécia não invadiu ninguém. Será que esse pessoal não entende isso? Que há vários povos na Europa, vários povos na África, e muitas vezes eles brigaram e se mataram entre si, e muitas vezes europeus se aliaram com africanos contra europeus. Ou então, africanos se aliaram com europeus contra outros africanos. Será que o pessoal não vê isso? Eles não gostam de complexidade moral. Mas esse argumento não faz sentido, porque onde que isso vai parar? Tá, então agora a gente vai se vingar dos europeus. Beleza, todo mundo lá. Pronto, daqui, vai chegar uma hora, daqui 100 anos, vamos supor, que os europeus é que vão se sentir as minorias oprimidas. E agora é a vez deles se vingar. Aí os seus bisnetos é que vão ter que lidar agora com a fúria das minorias europeias que vão se vingar. Eles vão se vingar e 300 anos depois, agora é a vez dos outros povos se vingar dos europeus. Aí 300 anos depois, agora os europeus vão se vingar dos outros povos. Cara, onde que isso vai parar? É assim... E pior que o pessoal esquece da história, porque até você que é brasileiro e comenta isso, cara, e os seus tataravós vieram de onde? Mesmo você que tem traços indígenas ou traços africanos, o Brasil é uma mistura. Normalmente é uma mistura de indígena com europeu, com africano, e aí? Então, tá, você teve tataravós europeus, talvez portugueses, que fizeram coisas erradas, que hoje, claro, você não concordaria, mas naquela época eles fizeram, e aí? Ok, então nós vamos pegar você aí do Brasil, trazer aqui pra Portugal, colocar pra morar lá em Martim Moniz, junto com esses homens, pra você também sofrer o que os seus tataravós fizeram com os índios, com os africanos, no Brasil, na África, enfim. Então, como que a gente resolve isso? Porque até você que tá comentando, usando esse argumento da vingança, se a gente for realmente aplicar isso, né, a pagar a dívida histórica, você que vai dançar. Ou mesmo você que diz, não, mas calma aí, eu sou 100% indígena, eu posso usar esse argumento. Cara, e se a gente for puxar sua ficha e ver sua ancestralidade, ver que você é descendente daquela tribo que se aliou com os portugueses pra destruir a outra tribo rival? E aí? Como que a gente resolve? Vocês veem que, assim, não tem bonzinho nessa história? O grande problema dessa história não é o homem europeu, nem o africano, nem o indígena, é o ser humano, tá? Esse é o grande problema. Que que... E esse... Eu devia continuar aqui, mas... Enfim, esse pessoal não gosta de complexidade moral. Pra eles, tudo tem que entrar bonitinho lá nas duas caixinhas. Quais são as duas caixinhas que eles têm? Oprimido e opressor. O mundo, a humanidade, a existência se resume nisso. Oprimido e opressor. Tudo eu vou tentar encaixar nessas duas caixinhas aqui e ponto final e acabou. E quem disser algo diferente é porque é um fascista da extrema direita que não tem consciência de classe. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa pra falar aqui sobre esse vídeo, pessoal. Ó, março tá chegando, tá? Portugueses e brasileiros que têm cidadania portuguesa façam o favor de votar direito, tá? Chega. Chega de... De tanta asneira sendo feita em Portugal, né? Então façam o favor de votar direito, né? Dito por um brasileiro que veio de um... Um país aí que ele já é um ladrão, mas... Pô, faço o que eu... O que eu digo lá... Não o que nós fizemos. Eu não fiz, né? Eu não fiz o L. Mas, infelizmente, o Brasil fez, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui pra falar pra vocês. Ah, encontrei mais uma coisa aqui, ó, pessoal. Cada vez mais e mais pessoas dormindo nas ruas aí em Lisboa. Até... Até parece Toronto, né? Onde nós estávamos recentemente. Cada vez mais e mais pessoas sem ter onde morar. É triste ver isso. Morei em Lisboa em 2015. Não era assim. Tinha problemas, mas não nesse nível. Pessoal, mais que na hora aí de você se proteger de tudo isso, tá? Que é você mora aí no Brasil ou em Portugal ou em outro país. Não dá pra você contar com um país só. Não dá pra você todos os ovos na mesma cesta, né? Seja as suas finanças, cidadania, residência fiscal. É importante você aplicar o que nós chamamos aqui de teoria das bandeiras. Que é você usar o que cada país tem de bom e se proteger do que cada país tem de ruim. O que que é isso? Como você faz isso? Nós vamos ter uma aula gratuita sobre teoria das bandeiras, tá? Eu e o Carlos Scherer do canal Brasileiros Sem Fronteiras. Quer saber mais? Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Coloca o seu e-mail lá. Em breve entraremos em contato com você. E no final de janeiro essa aula estará pronta. Você poderá participar gratuitamente. Você vai aprender muitas coisas sobre como você se protege de tudo isso que está acontecendo no Brasil, Portugal, Canadá, Estados Unidos, no mundo, infelizmente. Muita instabilidade e você tem que saber como se proteger disso. Bem, o link está na descrição do vídeo. e agora tem aqui esse vídeo que eu fiz aqui na Ilha da Madeira falando aí que 2024 pode ser um ano explosivo. Espero que vocês em 2025 deem risada e comentem aqui dizendo que não. Mas você que está em 2024, clica aqui e assista esse vídeo agora. Valeu e nos vemos em breve. e nos vemos em breve. e nos vemos em breve.